Em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre penhora de salário para pagar honorários de sucumbência. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, se pode haver penhora de verba remuneratória ou de saldo de caderneta de poupança até 40 salários mínimos para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por serem dotados de natureza alimentar. A questão submetida a julgamento como tema 1.153 vai definir se os honorários advocatícios de sucumbência em virtude da sua natureza alimentar inserem-se ou não na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, Pagamento de Prestação Alimentícia. A relatoria dos dois recursos selecionados como representativos da controvérsia coube ao ministro Vilas Boas Cueva. O magistrado pontuou que a afetação como recurso repetitivo se justifica porque existe um número expressivo de processos com fundamento em idêntica questão de direito e que, apesar do STJ ter um entendimento uniformizado sobre a questão, é possível verificar a existência de decisões divergentes nos tribunais de segunda instância. No âmbito do STJ, tanto na terceira quanto na quarta turma, o entendimento é de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no Código de Processo Civil. A Corte Especial determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenham havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial no segundo grau de jurisdição, ou que estejam em tramitação no STJ.